Sim, sim, olha aí, Gabigol, Gabigol nosso herói, infelizmente eu, Larga Ticha e o Matheus fomos abatidos, mas ficou uma espécie de Rambo aqui na sala, é muito valente esse Gabigol, ele não só joga futebol, como também nos defende aqui no PUBG, é um valente, uma espécie de Hunter no PUBG, olha só o jeito dele, atento, olha, estou achando que ele vai segurar, é o primeiro lugar para nós aqui, tem dois inimigos, esse Gabigol é um monstro, olha pessoal, preste atenção, eu não vou ficar falando muito para não distrair ele, porque ele está me ouvindo, prestem atenção agora para frente, vamos curtir. Tensão no PUBG, e nós vamos ter muita sorte se eles tiverem, eles douros por dois inimigos também, se for dois juntos, vai ficar mais difícil também. É não, eu acho que não é não que esse cara que eu derrubei aqui, ele rastejou. Ah, então eles estão juntos, eles estão juntos, o Gabi acabou de informar que eles estão juntos. Você tem bomba aí para jogar neles, bomba para se proteger também, fumaça, se precisar? Bebe o que você tiver aí também. Ah, eles são inimigos, oh, sorte sua, se eles se acabarem, deixa eles se acabarem, mas sobra só você um e outro. Sim, eu tenho que chegar próximo da área. Ah, sim. E não sabe se chamar de bloco. Tem cima, tem cima, tem cima. Tem cima. Tem cima, tem cima, tem cima. É, porque sabem quem você me tem direito também. Você vai se entregar a tua posição, agora para frente, você já sabe com a arma, com a arma na mão, arma na mão. Ah, mas tá bom. Arma na mão. Tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda. Ah, já levantou, você viu ele, né? Bem no 210 aí seu, 195, 210. Agora ele moveu, né? Vai ter movido. Nossa, ele moveu, saiu fora. Olha ele aí na tua frente. Foi o outro que abateu? Foi tu, né? Agora tu, tu se vira. Ele tá atrás da caixa dele. Tem uma bomba não que tu joga lá? Antes que ele jogue você. Arma na mão, arma na mão, arma na mão. Arma na mão, depois. Eu sempre esqueço de botar a arma na mão. Ó, ó. Tá bugado, tá bugado. Tá bugado. Ele tá atrás da caixa. Olha só a tensão no PUBG. Aí. Ótima série. Uma vitória incrível. O Gabigol. Ele não só é bom nos gramados, como também é bom aqui no PUBG. Continue conosco, pessoal. Olha, vocês assistam sempre o nosso canal. Inclusive, o Gabigol vai estar sempre junto conosco, creio. E dê um like aí pra nós. Se inscreva no canal. Muito obrigado, pessoal. O Gabigol vai estar sempre junto conosco. 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 Amém.